Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da VSTV o Adalto Gomes, que é presidente da bacia hidrográfica do Rio Tijucas. Adalto, explica pra gente como é que é a sua função nesse comitê. Então, eu queria primeiro cumprimentar a todos que nos assistem. O comitê é um órgão do governo do estado, que é o responsável pela gestão, por fazer o gerenciamento das águas aqui na região, na bacia do Tijucas. Então o comitê Tijucas também tem a responsabilidade de gerenciar as águas do Rio Inferninho, do Rio Santa Luzia, do Rio Perequê e do Rio Itapema. Todos esses rios pequenos aqui da região, mas principalmente do Rio Tijucas, que é o maior rio de toda a região, inclusive da Grande Florianópolis. É nossa responsabilidade, então, do comitê da bacia de gerenciar. E a gente está lá, assumimos a presidência do comitê no período de dois anos, para que a gente possa, é um trabalho voluntário, a gente possa estar gerenciando e fazendo as políticas para garantir a quantidade de água para as nossas populações, para a indústria, para o comércio aqui da região da bacia do Perequê, da bacia do Tijucas. E também na questão da qualidade da água. A gente também tem a responsabilidade de tratar com os prefeitos, tratar com todas as autoridades, a implantação de sistemas que garantam a qualidade da água, do uso da água, e a água, ao ser devolvida para o meio ambiente, ela seja devolvida com uma qualidade boa, que não polua os nossos rios. Adalto, a gente passou aí, na temporada, no verão, faltas de águas em vários municípios. O trabalho de vocês influencia direto nisso, nessa falta de água para cooperar? Um dos trabalhos principais nosso é justamente tratar esses conflitos que já estão acontecendo no caso de falta de água. Nós temos aqui, por exemplo, na bacia do Perequê, nós estamos tratando de um dos conflitos das nossas bacias, é o conflito da bacia do Perequê. Já está faltando água em alguns momentos do ano na região de Itapema, Porto Belo e Bombinhas. E aquela região ali, ela é abastecida basicamente, pequenas cachoeiras, pequenos córregos, mas basicamente pelo rio Perequê. E o rio Perequê, ele está sendo captado uma quantidade de água muito mais do que deveria. Então, ele já está esgotado para poder abastecer aquela região. Então, o comitê da bacia chamou todas as autoridades, fez um grande levantamento da realidade, ou seja, fizemos uma projeção do que vai ser consumido numa perspectiva de 25 anos, qual é o crescimento populacional, qual é o crescimento do consumo, e chamamos as autoridades e dissemos, olha, não tem mais água suficiente aqui. Nós temos que fazer tais e tais medidas. E quais são as medidas que foram apontadas para solucionar o conflito do Perequê? Nós apontamos primeiramente, imediatamente, a questão de reservação de água. Precisa reservar uma quantidade de água. Quando acontecem as chuvas mais fortes, nós precisamos com que as lagoas de reserva sejam cheias, estejam à disposição para serem cheias, para que, quando tiver a seca, possa ter o fornecimento através da água que está reservada nessas lagoas. Então, passamos isso. Agora, já estudamos também que, na perspectiva de médio prazo, a saída para as comunidades Itapema, Porto Belo e Bombinhas, que hoje dependem do Rio Perequê, é a captação de água aqui no Rio Tijucas. Não tem outra alternativa. Então, inclusive, isso já está pensado como é que vai ser no futuro e eles têm que se programarem, as empresas, as administrações, as prefeituras, para vir fazer um sistema de captação da bacia do Tijucas, para poder garantir a quantidade e a qualidade de água ali na bacia do Perequê. Então, uma das tarefas do comitê, Elcio, é justamente essa, a de chamar esses conflitos e gerenciar eles de forma a apontar quais são as obras, as medidas necessárias para garantir a quantidade de água suficiente para o futuro, para as nossas populações aí da região. Agora, Adalto, você está falando de um planejamento. Então, existe todo um planejamento no comitê que planeja entre os municípios da região. Nos municípios da região, na questão de saneamento básico, existe um município exemplo, que pode se chamar de exemplo, para que os outros sigam os passos? Muito boa essa pergunta que me coloca, porque na verdade chamam uma discussão sobre a questão da qualidade da água. As pessoas, as empresas captam a água, e essa água é usada, consumida e também usada, e ela volta para o meio ambiente com uma qualidade muitas vezes muito ruim. Então, nós temos exemplos, e o comitê colocou isso como um dos programas que ele está desenvolvendo, a discussão e o estudo constante junto às administrações municipais sobre a questão do tratamento do esgoto domiciliar, do esgoto sanitário. Nós estamos com algumas experiências já funcionando na bacia, que nos enchem de orgulho, por exemplo. O exemplo que nós temos de Rancho Queimado, que é o município onde tem as nascentes mais altas da bacia do Tijucas, lá em Rancho Queimado, hoje praticamente 100% das casas já foi feito o sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário. Então, na parte urbana já foi feito o sistema de tratamento conjunto, e na parte rural eles implantaram um sistema de fossas e sumidouros, que garante com que praticamente as nascentes e aquela região usem a água, mas que devolva ela ao meio ambiente, município de Rancho Queimado, que é um exemplo não só para a nossa bacia, não só para os outros municípios da nossa bacia, mas é um exemplo a nível de Brasil, uma comunidade pequena do interior que está tratando a água com todo carinho. E nós queremos mostrar isso, estamos mostrando isso para os outros prefeitos, para os outros vereadores, para as outras autoridades, dizendo o seguinte, vocês têm que buscar recursos para tratar a água. Nós temos aqui no município de Tijucas, um sistema sendo implantado, um sistema que vai tratar 70% das casas do perímetro urbano, das construções do perímetro urbano, e temos no município de Itapema, um sistema também sendo implantado, hoje já mais da metade das residências e da produção do esgoto já está sendo tratado. Temos no município de Porto Belo, também acontecendo, município de Bombinhas, mas principalmente os municípios de Nova Trento, município de Major Gersino, Angelina, São João Batista e Canelinha, nós precisamos fazer com que essas autoridades se sensibilizem e pensem nessa questão da qualidade da água. Mas alguém poderia dizer o seguinte, bom, mas para que tratar para devolver essa água para o Rio Tijucas? Olha, a comunidade de Itapema, Porto Belo e Bombinhas, ela está vindo agora, nos próximos anos, aqui no Rio Tijucas, provavelmente entre Canelinha e Tijucas, captar água no rio. Ou seja, ela vai captar essa água que nós estamos devolvendo para o meio ambiente, já usada, para poder consumir. Então, essa responsabilidade de cuidar da qualidade da água, que é responsabilidade do comitê gerenciar, nós estamos tratando diariamente com as autoridades, com os prefeitos, com os vereadores aqui da região. Então, essa é uma das tarefas do comitê da bacia hidrográfica do Rio Tijucas. Agora, Adalto, se ouve falar também que Florianópolis também, num futuro muito próximo, acredito, pode vir captar água aqui no Rio Tijucas. Você falou de Bombinhas, você falou de Itapema, de vários locais. E o Rio Tijucas, suporta isso? Tem condições? Existe preservação do rio para isso já hoje? Ou vocês também estão projetando alguma coisa, como, por exemplo, a mata ciliar? O que você pode dizer disso? O que você pode falar disso e explicar isso para que o internauta entenda o que é mata ciliar? Olha, duas questões advêm dessa tua pergunta, no meu entender. A primeira delas é em relação a esses projetos de captação no Rio Tijucas, se o Rio Tijucas suporta. Nós temos a comunidade de Itapema, Porto Belo e Bombinhas, que fatalmente já está, inclusive, decidido, deve vir pegar água, captar água no Rio Tijucas e já está autorizada. Está certo? E nós temos a comunidade do norte da ilha de Florianópolis, que pode ser difícil o pessoal assimilar isso, mas existe já um projeto na CASAM, que o comitê, inclusive, está trazendo esse projeto para a comunidade de Tijucas conhecer. Está certo? Esse projeto de captação de água, passando uma canalização fluvial, ou seja, uma canalização por dentro do mar, para ir para o norte da ilha, para aquela comunidade. Por quê? Porque hoje o rio Cubatão, que é o rio que garante água para aquela região, para a ilha de Florianópolis, não suporta mais. E a única saída deles é a bacia do Tijucas. E a bacia do Tijucas tem uma quantidade de água boa, que dá para garantir a comunidade nossa, inclusive, pensando o nosso crescimento no Vale do Tijucas, pode garantir água para a bacia do Perequê, ali na região da Costa Esmeralda, e também para o norte da ilha. Então, a primeira pergunta que eu colocaria para ti é o seguinte, já está programado para vir, já existe projeto, nós precisamos conhecer, mas a bacia do Tijucas tem capacidade de garantir água para essas populações. Então, a nossa importância de produzir água, de garantir essa água, a nossa população, é muito grande. E aí entra uma outra questão na pergunta, que é o seguinte, o que está sendo feito para garantir essa quantidade de água? O principal programa que nós estamos fazendo é o programa de recuperação das matas ciliares, que é o que garante as nascentes existam, que elas permaneçam, inclusive que a força dessas nascentes sejam ampliadas, e que o rio Tijucas, a bacia do Tijucas, ela tem hoje, em torno de 40% do que deveria estar coberto com mata ciliar, essas matas que ficam na beira do rio, ela está devastada. A gente fez um estudo dos 500 quilômetros quadrados da bacia do Tijucas, que deveriam existir, só existe hoje em torno de 300 quilômetros, os outros 200 e poucos quilômetros quadrados já foram devastados. O que nós estamos fazendo? O que o comitê está fazendo? Nós estamos indo e fazendo um grande programa de recuperação dessas matas ciliares. E aí a gente precisa da cooperação da comunidade, nós precisamos que os proprietários, os donos das terras ao longo do rio, autorizem e nos ajudem a nós fazermos essa recuperação. Aí está certo então. Adalto, para a gente encerrar, o que a comunidade pode fazer para cooperar junto ao comitê? Os proprietários de terra que deveriam ter mata ciliar ao longo do rio, nos autorizar, através de um chamado cadastro, é só avisar o comitê da bacia, através do telefone 3263, 6563, nós fizemos contato com essa pessoa e pegamos uma autorização deles para a gente recuperar a mata ciliar. A comunidade, aqui o cidadão, morador do perímetro urbano, economize água. Economize água porque hoje nós não podemos mais manter esse padrão de consumo. Hoje um cidadão normal, numa família de quatro pessoas, ele usa em torno de 200 litros de água por dia. Nós não temos como manter esse padrão, e ainda mais com água tratada, água que se gasta para tratar. O cidadão toma banho, joga ela no bacio, o bacio, então nós não temos mais, então nós temos que nos reeducar no sentido de gastar muito menos água diariamente. Então o cidadão daqui se sensibilize no sentido dele começar de fato a usar menos água, a consumir menos água. E as autoridades que abram a porta para o comitê e assumam o que a lei determina. Quem gerencia as águas é o comitê da bacia. Então nos dê sustentação nos programas que o comitê está desenvolvendo. Então a comunidade pode ajudar dessa forma. As autoridades, o usuário urbano e os proprietários das áreas rurais, todos eles têm tarefas nesse sentido para que a gente consiga ter a quantidade e a qualidade da água para as nossas futuras gerações. E eu queria já agradecer a vocês a oportunidade de que a gente possa estar aqui divulgando isso, sensibilizando as comunidades, as pessoas da nossa comunidade. Legenda Adriana Zanotto